Estou de volta para a gravação do vídeo 147 de 180 da saga da segunda fase de concursos pra cartório. Especificamente o 27º vídeo consecutivo que eu gravo, pensando na segunda fase do Rio Grande do Sul, que vai ser no dia 4 de agosto, e na segunda fase de Santa Catarina, que vai ser no dia 15 de setembro. Olha só, senhoras e senhores, vamos pra cima. Hoje o tema que eu trago aqui é extremamente provável de cair na tua segunda fase, porque tem total relação com atividade notarial e registral. Olha só, segundo o Supremo Tribunal Federal, pessoal, o prazo decadencial do artigo 50 e 4 da lei 9784 de 99, ele se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal? E aí? Você sabe que o artigo 54 da lei 9784 de 99 traz a possibilidade de um ato, traz a possibilidade de um ato que seja anulado, eventualmente passar, eventualmente ser convalidado, eventualmente continuar a viger no ordenamento jurídico, desde que preenchidos determinados requisitos que você sabe estão delineados no artigo 54 da lei 9784. Bom, senhores, o fato é que nós tivemos a seguinte situação. A camarada assumiu uma serventia notarial e registral antes da lei 8935 de 1994 e ele assumiu sem fazer concurso público. E você sabe que a lei 8935 de 1994, ela fala sobre a necessidade do concurso público para ser titular efetivo de uma serventia notarial e registral. Então, quem assumiu a serventia interinamente e está nessa serventia, sei lá, há 20 anos, 25 anos, como já passaram os 5 anos mencionados no artigo 54, como o indivíduo não ingressou lá na serventia de má fé, na verdade, ele até atendeu o pedido do tribunal, como esse cara não fez nenhuma besteira, como ele já constituiu família, como ele já colocou todas as expectativas ali no cartório, deixou de seguir uma vida porque acreditava seriamente que ficaria com o cartório até o final da vida. Porque esse indivíduo tem direito adquirido, já que a lei 8935 não tinha surgido, já que ele teve boa fé, já que a princípio não está prejudicando outras pessoas, e aí, como é que é? Senhores, segundo o Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial do artigo 54 da lei 9784 de 99, ele não se aplica quando o ato a ser anulado afeta diretamente a Constituição Federal. Agora, ele não se aplica. Ó, entenda o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no plenário, viu? No mandato de segurança 26860DF, com a relatoria do ministro Luiz Fux, julgamento do dia 2 de 4 de 2014, que está no informativo 741. Olha só, não existe direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório quando a vacância do cargo ocorre na vigência da Constituição Federal de 88, que exige a submissão do concurso público. Artigo 236, parágrafo 3º. O prazo decadencial do artigo 54 da lei 9784 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. O artigo 236, parágrafo 3º da Constituição, é uma norma constitucional alta aplicável. Logo, mesmo antes da edição da lei 8935 de 94, ela já tinha plena eficácia e o concurso público era obrigatório como condição para ingresso na atividade notarial e de registro. STF, plenário, mandato de segurança 26860. Então, olha só, o artigo 236, parágrafo 3º, é uma norma constitucional alta aplicável. Logo, mesmo antes da edição da lei 8935 de 94, ela já tinha plena eficácia e o concurso público era obrigatório como condição para o ingresso na atividade notarial e de registro. O Supremo ainda deu uma aula aqui de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais me fez, inclusive, lembrar do saudoso professor José Afonso da Silva, procurador aposentado do município de São Paulo, mestre do Largo de São Francisco, escritor do livro Curso de Direito Constitucional Positivo, uma das melhores obras que esse país já viu sobre direito constitucional. Senhores, então tá aí, fica ligado porque esse é um tema recorrente no meu notarial e registral. E não, não existe direito adquirido depois que passaram, depois de ter se passado os 5 anos... Ah, Paulo, mas já tava lá 20 anos, 25 anos. Era essa situação aqui, o Supremo Tribunal Federal não admitiu. Ok? Então é isso, beijo no coração, tamo junto. Vamos agora pra mais uma mensagem transformacional que sempre rola aqui no final dos nossos vídeos. Olha só, essa vem do livro do Tony Robbins, Passos de Gigante, e diz assim... Cara, quer expandir a sua mente? Quer expandir suas conquistas? Aumente as suas referências financeiras, suas referências de relacionamento, suas referências de empresa, aumente suas referências. Um beijo no coração, que o jogo vai que dar.